O que que acontece? Hoje, 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 hoje eu cheguei à conclusão real. Novo Sub! Eu, eu, vou dar uma rebocada nas lives, tá ligado? Menor que 3. Eu vou parar com as lives? Não, não é isso. Vou dar uma rebocada. Ah, pô, o que que é uma rebocada? Cara, quando eu tiver, foi mal, foi mal, não baixei aqui. Quando eu tiver afim, que nem hoje eu tô afim, eu vou e abra a live, tá ligado? Eu vou e abra a live. Eu tô, eu tô, eu tô enfrentando uns problemas de saúde aí, chat. Eu não quero nem levar isso a público, tá ligado? Eu quero que vocês saibam que não tá bem as coisas. E, mano, live é muito desgastante pra mim. Tanto pra cabeça quanto pro corpo, tá ligado? É, graças a Deus, assim, mano, não tem um dia que eu não acordo e não agradeço o fato de eu não depender de criação de conteúdo pra sustentar minha família. E, mano, chegou uma hora que, né, a conta vem e veio, e veio. Então, tô com uns problemas de saúde aí. Em breve, pô, correndo atrás, né? Em breve, acredito que vai dar tudo certo, mas, assim, eu vou dar uma borrachada nas lives. Eu tenho que tirar pressão de cima de mim. Eu preciso tirar pressão de cima de mim, entendeu? Eu não sei se eu faço uma vez por cena, mano, no YouTube, eu ainda não, não decidi. Não tô com cabeça pra decidir, desculpa, entendeu? Ontem, ontem eu ia abrir live pra falar isso pra vocês. Me diz, ai, mano, espero que fique bem. Valeu, mano. Suas lives são fodas, mas se te faz mal, não tem jeito. Você é foda, pai. TNJ demais. Melhores. A live não é isso, não é isso, não é isso. Fazer live não me faz mal. Eu só não quero me sentir na obrigação de ter que fazer live, entendeu? Porque bem ou mal é um trabalho. É um trabalho. E eu não quero... Eu não posso ter essa preocupação, mano. Porque eu não tô dando conta. Não tô dando conta, bora. Não tá dando. E chega uma hora que realmente a gente tem que... Aí o que que acontece? Eu tenho que parar com alguma coisa. Eu vou parar de fazer vídeo? Porra, não. O canal tá... O canal tá bem, pô. Os dois canais tão bem. Eu posto vídeo diariamente, mas os canais tão indo bem. A gente consegue fazer um conteúdo maneiro lá. Consegui seguir minha linha. Tô seguindo minha vida num canal. Não é mais aquela explosão que acabou que nem antes. Mas eu faço um conteúdo que respeita meu público. Não faço apelação. Não tô envolvido em treta. Tô de boaça. Fazendo meu conteúdoinho. E segue a vida, entendeu? Não posso parar com minhas empresas. Elas tão muito pequenas ainda. Elas são startup. Então não posso deixar de dar atenção pras empresas. E aí o que sobrou foi a live, né, mano? Alguém escorregou o praia. Não dá, velho. Pra mim não dá. E eu já venho do histórico doentio do Facebook Game. Eu não quero aquela pressão de novo na minha cabeça, entendeu? Eu tenho meus projetinhos. Pretendo trazer meus projetinhos pra cá. Só que, velho. Ficar aí botando dinheiro na boca da Twitch. Eu não quero nem pensar assim, entendeu? Eu não quero nem pensar assim. Pode ser que semana que vem o espírito mude. Eu só quero que vocês entendam, ligado? E só que pra vocês saberem. Porque eu passei o mês passado inteiro. O mês passado inteiro eu viajei. Pra quem não sabe, eu noivei. Eu tô noivo. É uma coisa muito especial na minha vida, tá ligado? Tô noivo. Quero casar. E quero ter um futuro. Um futuro saudável, velho. Entendeu? E esse problema de saúde aí veio agora. Eu tenho que cuidar. Que dá uma cuidada, entendeu? Que dá uma cuidada. Quero ter um boneco. Eu penso no meu futuro. E eu não tava pensando, velho. Entendeu? É melhor nem falar muito, senão eu vou começar a chorar aqui. É complicado, mas... Eu vou sentir... Eu sinto falta, velho. Eu sinto falta do que era antes e tal. Sinto muita falta mesmo. Juro pra você, assim... Porra. Se fosse 2021, não, pô. Vamos continuar, porque aí me faz muito bem. Agora vim pra cá na obrigação. Complicado pra mim, entendeu? Complicadaço. Muito complicado mesmo. Mas eu não quero parar de fazer meus conteúdos. A gente tá com umas paradas muito legais. Tô com muito problema pra resolver das empresas também. E isso tá desgastando demais, assim, minha cabeça. É, pra você ter ideia, eu fui até afastado do conselho hoje. De uma das empresas. Eu fui afastado. Eu expliquei minha situação. Eu expliquei minha situação de saúde. O conselho me afastou. De uma das empresas. E aí eu caí na real, mano. Caí na real. O bagulho tá doido mesmo. Entendeu? Posso ser que amanhã eu chego aqui pra fazer uma live? Pode ser, mano. Vai acontecer uma parada muito legal. Eu... Como tem pouca gente, eu acho que não vai explodir tanto. O Rati 1 Talk Show vai voltar. Não sei pra quem lembra aí do Rati 1 Talk Show no canal do Ubisoft. A Ubisoft me deu um presente, mano. Olha só que da hora. A Ubisoft me deu um presente. A Ubisoft... Eles me chamaram, a gente conversou e tal. Novo Sambie! Eles... Valeu pelo Sambie, mano. Eles liberaram os direitos do Rati 1 Talk Show. Eles liberaram os direitos do Rati 1 Talk Show pra eu produzir no meu canal. Então a gente vai produzir um ano de temporada no Rati 1 Talk Show no meu canal. Com os convidados foda pra caramba. E olha só que maneiro, mano. Eles me cederam a oportunidade de estar botando o meu conteúdo na Ubisoft TV. Não no canal no YouTube, mas no canal da... No canal da TV deles. Eu não sei se vocês têm TV da Samsung, LG. Não tem aqueles canais de TV que tem Ubisoft TV? Então o Rati 1 Talk Show vai estar lá, mano. Isso pra mim é muito maneiro, velho. Assim, foi um... Eu sinto como se fosse um presente mesmo. Numa marca me dando um presente. Um presente muito foda. E a gente vai começar as gravações agora, essa semana, quarta-feira, pra ser mais exato. Em outubro a gente vai estrear. Então provavelmente vai ter react. Eu sinto como se fosse um reconhecimento do meu trabalho. E a gente... A gente precisa um monte de reconhecimento do nosso trabalho às vezes. Porque pra quem não sabe... Poxa. Em 2014 eu fui o primeiro influenciador a estar ativamente num canal de marca. Rato Borrachudo e Malena foram os primeiros influenciadores a estar ativamente, semanalmente, em um canal de marca. E essa parceria durou sete anos. Continuei sendo parceiro da Ubisoft. Fazendo alguns conteúdo ali, outro lá depois. E aí eu fui receber esse presente. Realmente é um presente pra mim. Então eu preciso me concentrar nisso. Eu preciso tratar meu trabalho como se fosse um carinho mesmo. Eu gosto de fazer as coisas carinhosas. Semana passada eu tive a ideia maluca. O Drizzy manja muito de Shopify. Eu tava querendo fazer uma... Tava querendo fazer uma lojinha do Rato, tá ligado? Caneca, boneca, mesa. Nunca fiz isso. E não é nem pra ficar rico. É só pra fazer as coisas com carinho. Eu tô precisando disso. Fazer as coisas com carinho, entendeu? Pra dar umas... Pra coisar mais a minha mente. E ter paciência. Nesse problema de saúde que eu tô enfrentando aí. Tá bem séria a parada. Bem séria mesmo, Chad. Eu nunca cheguei no nível que eu cheguei agora. E tá sendo muito difícil vir aqui e pôr. É falar com vocês. Não tenho coragem de falar de cara lavada, mano. Ou eu ia falar de máscara, ou eu ia falar de jefinho. Prefiro eu falar de jefinho. Porque eu não quero que trome proporção, entendeu? Eu sei que isso aqui vai ser só pra vocês e vai morrer. Não vai pra uma choquei da vida. Eu lembro quando eu tava na UTI. O bagulho foi parar na puta que o pariu. Choquei a porra toda. Não. Meu papo é reto com vocês. E só vocês entendem o Jeff. E sabe que eu tô falando de coração aqui. Entendeu? Eu tava preso. Tá maluco? Não tava preso. Mas assim... Galera, tá tudo bem. Não vou morrer. Não vou morrer. Tá? Só um problema de saúde aí. Em alguns meses eu acredito que eu tô de volta aí. Então as lives não vão ser mais diariamente. Vai ter semana que se duvidar eu vou cair e vou fazer. Porque, cara, eu tenho um puta setup de live. Foda pra caralho. Por que não fazer live? Entendeu? Entendeu? Eu só não quero mais ter a obrigação de fazer live, chat. Isso tava me matando. Isso tava me angustiando. É... Passava 9 horas da noite. Eu, caralho, não abri live aí. Sabe? É uma bosta. Quem provavelmente já passou pelo que eu tô passando sabe do que eu tô falando. Já se ligou já. Só que eu não vou falar. Eu não tenho coragem de falar. E hoje eu resolvi abrir live. Hoje eu acordei bem. Hoje eu tô bem de saúde. Vencei muito cansaço e tal. Eu não sei se vocês viram, mas eu comprei um carro velho. Entendeu? Comprei um carro velho. Eu fiz a merda de comprar a pior S10 do Brasil. Não, vocês não tão entendendo. Mano, vocês não tão entendendo. O radiador do carro parece que tomou um tiro de escopeto. Eu cheguei aqui, mané. Vazando água que nem uma desgraça. Parecia mijo. O carro tava mijando. Ligava o carro. E tô fazendo vídeo com carinho, sabe? É, pô, vou lá. Eu mesmo. Eu mesmo. Eu mesmo. Sem sacanagem. Eu mesmo. Quero botar o carro pra andar. Quero. Eu mesmo tô me mexendo no radiador do carro. Eu mesmo tô consertando o carro. Eu juro que se eu conseguir as ferramentas emprestadas. Eu mesmo vou desmontar o motor do carro. Eu tô falando sério. Eu mesmo vou desmontar o motor do carro. Eu vou tirar a caixa do carro. É que eu não tenho as ferramentas. E sozinho é foda. Mas se aparecer no meio da série aí, aparecer um maluco aí pra fazer junto comigo, lógico que eu vou fazer vídeo, né Raoni? O vídeo é legal que eu... Acontece. Acontece. É, eu acho que, por exemplo, seria muito saudável pra mim trocar o horário de live. Se eu trocasse o horário de live, acho que daria certo. O problema todo são os meus compromissos durante o dia. Eu tenho muito compromisso com a empresa. Mas como eu fui afastado de uma das empresas e provavelmente você afastar de outra, não sei ainda, a gente tá entrando num consenso, eu vou ter mais tempo. Aí, quem sabe, eu tento abrir uma livezinha de manhã, uma livezinha de tarde. Pra gente ficar, entendeu? Jogando. Jogar um Final Fantasy sem compromisso. Tô jogando um Final Fantasy, entendeu? Jogar minhas paradas. Eu só não quero ter mais o compromisso de live. Eu não quero ter que chegar duas horas da manhã e ir dormir e ficar acordado. Porque eu saio daqui pilhadão. Porque é um monte de luz na minha cara. É luz aqui, é monitor aqui, é monitor aqui, é monitor ali. Meu parceiro, vai tentar dormir. Depois de algumas horas de cara no monitor, tu não consegue. Alguém escorregou. Cara, eu sou consultor de TI, velho. Eu trampo hoje com consultoria de TI, tem minha empresa de consultoria de TI. Buraco. Tem o... É voltada pra soluções de afiliados. Inclusive, chat, papo reto agora. Calma aí. Então, agora você não pode dar mole. Amanhã é Prime Day, tá? Amanhã é Prime Day. Galera, não deixe de entrar no grupo do Escorrega, mano. Papo reto. Se tu quiser sair, depois tu sai. É contigo mesmo. É de graça, tá? A gente vai botar umas promoções a partir de meia-noite hoje, ó. Linda. E o que que acontece? A promoção, ela tem um tempo curto. O nosso objetivo no grupo Escorrega... Hoje teve reunião. É esgotar essas promoções todinhas nos nossos grupos. A gente vai chegar pesado, brother. Pesado. Então, tipo... Tu vai clicar no link. Se não for pelo nosso grupo, é capaz de em alguns minutos acabar a promoção e tu não comprar... Não dá tempo de tu comprar.